Bom pessoal, tem um amigo no WhatsApp, o César, que insistiu para fazer um vídeo sobre Atos 15. A questão dos gentios aqui desse capítulo, porque ele acha meio confuso, porque aqui fala que Pedro era os apóstolos dos gentios, sendo que Paulo era o apóstolo dos gentios. E depois dessa questão aqui de impor algumas coisas aos gentios, se eles eram gentios mesmo. Então vamos dar uma analisada aqui. Em Atos 15, no concílio de Jerusalém, os apóstolos decidem que os gentios devem seguir poucas coisas. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles, dentre os gentios, que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação e do que é sufocado e do sangue. Agora, de que gentios que eles estão falando aqui? Será que é gentios mesmo? Vamos analisar. O termo grego etnos, essa palavrinha aqui, significa povos, nações. E na Bíblia não se refere aos não-judeus, apesar de também poder se referir a outros povos. Mas, geralmente na Bíblia hebraica, isso bem que aqui é o equivalente grego, mas geralmente na Bíblia, se refere aos judeus da diáspora, ou judeus miscigenados com outros povos. Por exemplo, a Galiléia dos gentios, a Galiléia de onde Jesus veio, era chamada de gentios. Embora a população fosse judaica em sua maior parte, porém devido a localização da província, aberta ao norte e vizinha da Fenícia e da Síria, essa população vivia inevitavelmente em contato com os pagãos dos arredores, alguns dos quais estabeleceram-se em seus territórios. Por isso, já na época de Isaías, se usava a expressão Galiléia dos gentios, porque ela era muito próxima ali da fronteira. Aqui, um exemplo no Velho Testamento, um exemplo no Novo. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. A terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. Está vendo? Então a Galiléia era conhecida com esse mesmo termo, Galiléia dos gentios. Esse termo aqui nações é a mesma palavrinha, gentios. Então em Atos é a mesma coisa. Deixa eu até colocar aqui para não ficar confuso o texto. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, gentios. A Galiléia dos gentios. É o mesmo termo. Então em Atos é a mesma coisa. Pedro diz que ele foi escolhido para pregar aos gentios. Aqui, ó. Só que esse gentio que ele está falando aqui, se for ou não judeu, como algumas pessoas acham, então ele estaria descumprindo o que o próprio Jesus falou. O que Jesus disse aqui, ó. Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas, ou seja, aquelas ovelhas que não estavam em Israel, da casa de Israel. As ovelhas perdidas. O judeu da diáspora. O mesmo vale aqui, ó. Jesus enviou estidosos, os apóstolos, e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios e nem entrareis em cidades de samaritanos. O que Jesus está falando? Não prega para o não judeu não, pessoal. Mas, e de antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o gentio que Pedro está falando aqui é o judeu da diáspora. Inclusive, isso harmoniza com o que Paulo fala lá em Gálatas, né? Que ele fala assim, ó. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Ou seja, então Pedro tinha a missão de pregar o evangelho da circuncisão. Ou seja, aos judeus. Aos judeus da diáspora. Tanto que no versículo seguinte ali de Atos, nós vemos que esses gentios eram judeus. Quando ele fala assim, ó. Não se deve perturbar aqueles dentre os gentios, tá? Que se abstenham só dessas coisas aqui. Aí ele fala, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue. E a cada sábado é lido nas sinagogas. O que ele estava dizendo aqui, basicamente? Que esse público aqui que eles estavam impondo só essas poucas coisas, Eles não precisavam pregar Moisés ou a Torá pra eles, porque ele já era pregado nas sinagogas. Então se já era pregado pra esses gentios na sinagoga, é porque esses gentios eram judeus da diáspora. Que de alguma forma ou outra tinham acesso à sinagoga, então não precisava. E agora pra finalizar, vamos ver o próprio livro de Atos aqui, ó. Que ele fala lá no Pentecoste, que os apóstolos começavam a falar em língua, E todo mundo se maravilhava, dizendo uns aos outros. Pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Olha só que povos que eram que estavam ali em Jerusalém nessa época. Então o que que tava acontecendo aqui em Atos? Todas essas pessoas desses povos aqui, desses lugares, elas estavam em Jerusalém. Por quê? Porque era uma data especial, uma data de festa, né? Lá no Pentecoste, e eram todos judeus. Então eram judeus de toda essa região aqui, ó. Na Mesopotâmia, Ásia, Roma, Egito e até prosélitos. Então esses eram judeus da diáspora. E já aqui em João 7, 35, um dos fariseus pergunta assim, ó. Irá por ventura para o disperso entre os gregos? Por quê? Porque era lá que os judeus estavam dispersados. Entre gregos, fenícios, partas, etc. E o último versículo aqui como referência, que diz assim, ó. Havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Acho que era a festa lá de Chavôta, né? Que João situa aqui, meio fora de ordem cronológica. Mas só que gentil não podia subir no templo para adorar. Então quando ele fala aqui alguns gregos, ele tá se referindo a helênico, ao judeu da diáspora. Então, tá aí, pessoal. Pra finalizar, os gentios aqui de Atos 15, não era o não judeu. Era os judeus da diáspora. Tá bom? Espero que tenha dado pra entender aí. Paz a todos.